Ela nem ia ouvir ainda Gente, que coisa mais linda meu quarto Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal de Kory Meu nome é Carla Madori E chegamos com o resultado do quarto de casal Da reforma que a gente fez aqui Que a gente mostrou tudo pra vocês E agora tá aqui ele lindo e maravilhoso Aqui atrás de mim, eu tô aqui sentadinha na cama Só observando, só aqui Aproveitando esse clima do quarto E eu quero mostrar tudo pra vocês Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês Lembrar vocês de como tava esse quarto antes Viram só como é que ele tava? Gente, tá completamente diferente A gente mudou ele bastante E eu achei que ficou bem diferente assim Do que eu normalmente mostro aqui pra vocês No canal e vocês vão ver Então pra fazer toda essa reforma A gente tirou todas essas coisas que estavam aqui dentro Fizemos todos os móveis que eu mostrei pra vocês Ao longo aí dos meses Tudo, vocês foram acompanhando, pintamos a parede Tudo mais, inclusive se vocês não viram Aqui tá a playlist com todos os vídeos Mas também à medida que eu for passando por um por outro Eu vou lembrando vocês E a ideia aqui foi deixar esse quarto aconchegante ao máximo E eu também quis trazer algumas coisas do estilo industrial Mas também ao mesmo tempo deixar ele feminino Romântico, assim, pra dar aquela carinha Da Dani, né? Afinal, ela é a dona do quarto Não sei se eu apresentei pra vocês, mas a Dani é irmã do Dani É... Dani Dani Então ela tem o estilo dela própria, é claro E isso eu fui observando aos pouquinhos Então eu inseri no quarto várias coisas que tem a ver com ela Tanto que vocês viram aí a reação dela Quando ela viu o quarto, ela se identificou muito Mas lá no final eu vou mostrar pra vocês a reação completa da Dani Que foi muito linda e emocionante Tenho certeza que vocês vão gostar de acompanhar também Mas agora vamos lá pro tour que eu vou mostrar pra vocês Todos os detalhes desse quarto maravilhoso Música Então já deixa eu começar aqui pela cama Que é onde eu tô sentada E antes de eu começar o tour, explicar pra vocês também Que a paleta de cores escolhida aqui pro quarto Girou mais ou menos entre os tons de Azul, cinza, rosê, rosa assim E preto Então vocês vão ver que essas são as cores predominantes E daí vão ter algumas pinceladas de cores mais vibrantes Em objetos de decoração e também em alguns móveis, algumas coisas Como eu tava falando aqui da cama então Eu decidi manter em tons neutros Tem uma manta muito maravilhosa aqui, né? Que ela também tem esse toque do rosê e preto E daí a cama é a mesma, né gente? Eu só deixei ela com uma cara diferente Pra vocês verem que é possível fazer isso também Então essa manta linda aqui é da Tokstok É esse lençol aqui de cima É um lençol quase branco assim Ele é na cor Fendi, na verdade E é um lançamento da loja Mui Que já é parceira aqui do canal também E daí vocês vão ver, depois eu vou mostrar ali pra vocês Atrás também tem alguns travesseiros ali Que também são da Mui E eles são daqueles... deixa eu pegar aqui já Olha só Eles são daqueles olhinhos lindos Que tem a opção de deixar assim, com o olhinho aberto Ou então com o olhinho fechado Então dá pra montar uma composição ali dos travesseiros, sabe? Fazer piscando Ou então durante o dia deixar aberto e de noite fechado Dá pra brincar com essas coisas, acho bem legal E já deixa eu falar aqui que todas essas lojas que eu mencionar aqui E as parceiras que entraram com tudo nesse quarto O link delas vão estar aqui na descrição do vídeo Então qualquer dúvida que vocês tenham Só entrar aqui e daí pesquisar o que vocês quiserem lá nas lojas, tá? Então como eu tava falando, a fronha branca ali também é da Mui E daí essas almofadas lindas aqui Olha só essas de pelinho, gente Eu acho tão fofinhas essas almofadas Daí também tem a de Flamingo Olha só que linda E uma bem neutra assim, mas é um azul marinho E essa aqui é de veludo assim, bem gostosinha também Daí eu fiz uma composição, né? Das duas azul marinho As duas de flamingo E duas de pelinho E daí dá pra você brincar também com essa composição de almofadas Aqui a gente colocou elas assim, enfileiradas Mas dá pra fazer em forma de triângulo Que daí coloca duas azul marinho Uma de flamingo, uma de pelinho Enfim, dá pra brincar bastante com essas almofadas E essas almofadas aqui, elas são da loja Decor Home E eles tem uma variedade incrível Umas estampas bem legais, bem exclusivas assim também, sabe? Então essa aqui de flamingo é bem diferente E vale super a pena vocês irem lá também conhecer alguma coisa Aí pra casa, pra cama de vocês, né? No caso E logo aqui embaixo da cama então Tem um dos tapetes Porque tem dois tapetes nesse quarto Esse primeiro aqui Assim que eu bati o olho eu falei Tem que ser esse Porque tem exatamente a paleta de cores que eu escolhi pro quarto E eu achei que se não fosse ele, não sei, não ia bater Então esse tapete aqui Aqui é aquele toque mais... É... não é peludo, sabe? Ele é bem lisinho assim É... como é que eu posso dizer? Com toque mais rústico mesmo, sabe? A fibra é mais rústica E ele é indiano E ele é da Leroy Merlin Todos os tapetes aqui são da Leroy Merlin E muita gente me pergunta opções de tapete pra comprar Então já deixa eu dar o toque pra vocês Porque lá na Leroy tem um monte de coisa Muitas opções de tapete Tem estampado, não estampado, liso, enfim Aqui de um dos lados da cama então ficou o criado mudo que eu ensinei vocês Eu vou deixar o card o máximo possível aqui do lado, tá? Mas se não couber o suficiente Não se esqueça também que todos os móveis que eu apresentar aqui Também vão estar aqui na descrição, tá? Então eu ensinei vocês a fazer esse criado mudo aqui Que ele é revestido com lâmina aqui na frente Tem um puxador que foi escolhido especificamente pra isso Tem o toquezinho industrial lá dos pés de metal, né? E aqui em cima tem algumas decorações também Que daí tem a ver com a personalidade da Dani no caso Então aqui tem uma luminária Que ela também é um difusor Então aqui em cima, olha só, tem um potinho de cobre Embaixo é uma lâmpada que ela esquenta, né? E também daí vem a essência pra colocar ali dentro então E essa luminária aqui é da loja Costuras do Imaginário Tem algumas outras coisas também Esse cachepô lindo E eu já mostrei essa loja aqui também Num vídeo de recebidos Que eles mandaram também alguns outros produtos Aliás, foi um desses cachepôs também Eles prestam bastante atenção nesses detalhes aqui, né? Então tá escrito em braille Em todos os produtos tem isso Aqui também, olha só E aqui também tem um cactus Que é a minha cara Mas também é a cara da Dani Ela gosta também Então a gente colocou aqui do ladinho É uma planta que como vocês sabem Não precisa, né? Cuidar tanto assim Então é só molhar de vez em quando Aqui do ladinho também tem um aromatizador de ambientes Em spray Que é da loja Realindo E esse aqui já cira, gente Tem um cheiro tão maravilhoso Tem aqui no quarto da Dani Tem no banheiro do Dani Tem no meu quarto Tem espalhado esse aromatizado do Dani E aqui de fundo vocês já estão vendo a cabeceira também É uma cabeceira bem diferente Bem inusitada assim, né? Eu decidi colocar essa cabeceira Porque eu queria fazer um formato diferente Então vocês vão ver que ela ocupa de parede a parede Na altura de uma cabeceira normal mesmo Mas ela é uma aplicação diferente Então ela é feita com esses pliques aqui da Mozart Lab E eles têm uma variação enorme também Não tem só desse desenho Nem desse formato Mas eles têm essa proposta Que são pliques feitos de bambu E daí também tem várias cores, desenhos E você pode montar aí na sua parede alguma coisa Fazendo um formato específico Ou fazer que nem eu que decidi montar então uma cabeceira E daí pode montar um painel, por exemplo Alguma coisa, enfim, na parede Então ele já vem com adesivo atrás Você só cola e daí forma o que você quiser O desenho que você quiser É bem fácil de aplicar E também tá bem na moda Quando eu fui na Casa Cor Tudo eu vi bastante aplicação desse tipo aqui E daí, nesse outro lado aqui Então ficou o outro criado mudo Que eu já mostrei pra vocês também Feito com blocos de concreto Uma opção super econômica de fazer um criado Então são três blocos Um de cada lado Esse aqui tem um formato um pouquinho diferente, né? Bom, eu ensinei então O vídeo vai estar aqui em cima pra vocês também Quem quiser aprender a fazer Aqui na frente eu decidi pintar com esse rosa, né? Pra manter a paleta aqui do quarto também Aqui em cima ficaram alguns livros Que a Roku enviou específico pra Dani também Então tem tipo de conteúdo que ela gosta de ler, tudo Então aqui tem dois Depois vocês vão ver ao longo aí No quarto tem outros espalhados Aqui tem uma velinha da Basile Uma velinha de limão tai chi São muito gostosas essas velas, gente Tanto que a gente espalhou pelo quarto todo também A gente é meio louco por cheiro, né? Vocês vão ver que tem spray, aromatizador e vela Tá espalhado por tudo quanto é canto E aqui do ladinho também tem uma luminária Que vocês já viram o trabalho deles também É muito incrível, gente A madeira, eu até perguntei pra vocês, né? Qual que era a madeira, tudo A lamberjack, eles fazem esses trabalhos com madeira assim E fica bem lisinho, um acabamento impecável Muito bonito Então esse aqui é bem simples Bem minimalista mesmo É só um quadradinho, né? De madeira Daí vem aqui o fio Que também é um pouco estampado Mas aí o legal é que você pode então abusar na lâmpada E daí a gente colocou uma lâmpada aqui dessa comprida assim Com o filamento aparente Que daí já dá todo um toque aqui, né? Pro cantinho Pra ficar personalizado ali o cantinho da Dani E agora deixa eu mostrar aqui pra vocês então Essa composição linda que ficou aqui em cima da parede Calma aí Essa composição completa é da Wall Done Então o legal deles é que eles tem essa variação Que você pode montar aí do jeito que você quiser Com o que você combinar, enfim, com elementos que você gostar E daí eles tem então quadrinhos Tem letras assim Tem aquele abacaxi maravilhoso Tem ali uma cerâmica escrito Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo Mas torna tudo melhor São frases que tem bem a ver com a Dani também Aqui é o Santo Antônio Tem também uma bandeirinha escrito Beautiful Então é legal que eles tem essas coisas bem diferentes assim O acabamento de todas as coisas são muito lindos Tudo bem feitinho, sabe? Com muito cuidado esse coração aqui na madeirinha Escrito ele é todinho seu Então é bem legal que dá pra montar essas composições assim Bem diversificadas E o legal é que combinou tudo com essa parede, né? De cimento queimado Que eu mostrei pra vocês também Fazendo todo o passo a passo Tudo eu vou deixar o card aqui em cima Vocês adoraram essa ideia É uma forma bem simples de fazer também Então lá eu expliquei tudinho Então se você tá com vontade de fazer uma parede de cimento queimado por aí Ó, assiste lá O resultado ficou incrível E combinou com tudo aqui do quarto também Aqui em cima da cama então ficou um pendente Vocês vão ver que tem dois pendentes nesse quarto Os dois são iguais E eu decidi colocar esse pendente que é bem industrial Bem característico mesmo Então ele é todo de metal preto Ele tem aquele detalhe em dourado E então ele é um pouquinho mais curto, né? Porque ele é aqui em cima Não é aquele pendente penduradão assim E dentro dele também tem uma lâmpada de filamento aparente Essas duas luminárias aqui Como também outras coisas que eu vou mostrar pra vocês São da loja Atractiva E eles deram um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela pra vocês também E o link da loja tá aqui na descrição, como eu falei pra vocês Aí aqui atrás de mim Tem as cortinas maravilhosas Que foram feitas exclusivamente pra esse quarto Sob medida Ah, meu Deus Quanta exclusividade Olha só, ela é toda de linho, gente Como eu falei pra vocês, né? Ela foi feita sob medida mesmo De acordo com o tamanho daqui Bastante gente me pergunta essas opções de loja pra cortina Até tem gente que pergunta lá do cortina do meu quarto Que foi a minha mãe que fez Uma dica pra vocês Essa cortina aqui foi feita pela Calil Decor E é uma loja que faz assim personalizado também Então de acordo com o tamanho aí do seu ambiente Da sua janela Porque é bem difícil, né? Encontrar especificamente pro tamanho da sua janela Com o tecido que você quer Com o acabamento que você quer Então tem um detalhe lindo aqui embaixo também Que eu escolhi e tudo E o legal dessa cortina é que ela vem com esse detalhe aqui do lado também Que vocês viram que eu soltei ela, né? Então é só você juntar E daí ela fica amarradinha assim, ó E dá esse detalhe Que eu acho super bonito Bem romântico assim, né? Desse caimento assim da cortina E não precisa ficar abrindo e fechando Quando quiser abrir só faz isso Então é bem prático E daí aqui desse outro lado Que é o lado oposto às janelas, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês ali da cortina Como eu vou fazer o tour aqui do lado da cama Pra depois do outro lado Então deixa eu mostrar já o que tem nessa parede aqui Tô caindo também Então aqui, ó A gente colocou uma bandeirinha Escrito Seja Livre Que também é da Costuras do Imaginário, né? Como vocês podem ver tá escrito em Braille Ali embaixo também Foi só um toque aqui nessa parede Pra não deixar tudo em branco Porque eu adoro pendurar coisa em tudo quanto é lugar Então tem uma bandeirinha ali também Que é uma frase que é bem A cara da Dani Aqui do lado a gente colocou também um cabideiro Que é super útil, né gente? Pra pendurar bolsa, lenço, chapéu Enfim aquelas coisas que a gente chega E normalmente joga em cima da cama Ou joga em cima de uma mesa É legal ter um cantinho pra ela Então a gente colocou um cabideiro aqui Esse cabideiro lindo Era toque-stoque, gente Quando a gente foi lá achei muito maravilhoso Todos os detalhes Exatamente com a cor da paleta do quarto também Que é azul E daí tem o metal Que tem várias outras coisas aqui do quarto também E essa madeira maravilhosa Bem rústica assim Então eu achei que tinha tudo a ver E daí comprei pra botar aqui Porque não adianta, precisava Então ficou aqui o cantinho das bolsas E das coisas pra Dani E daí nesse outro cantinho aqui Ai, deixa eu sentar aqui, né gente? Ficou o canto de estudo, trabalho, penteadeira Da Dani Então aquela mesa de palette Que eu ensinei aqui pra vocês também Super fácil de fazer Bem prático Algumas pessoas até já fizeram E me mandaram foto Muito fofo Vocês adaptaram Fizeram outros formatos Isso que é legal, né? Eu vou deixar o card aqui em cima Pra vocês também irem lá E aprender todo o passo a passo Aí aqui o que vocês não tinham visto É que a gente colocou um espelho Aqui na parte de cima Então pra funcionar como penteadeira também, né? Esse espelho aqui Hum, talvez não sei lá É do rei da moldura E legal que eles tem uma variedade gigante também De molduras, cores, vários trabalhos Também tem mais fino, mais grosso O tamanho que você quiser Então é legal que dá pra montar um espelho personalizado De acordo com o espaço O tamanho da sua escrivaninha aí Então é uma loja bem legal Pra vocês irem lá também e conhecerem Aqui em cima a gente colocou Alguns objetos de decoração Daí coisas também que tem a ver Com a própria identidade da Dani também Aqui tem um outro difusor, né? Que a gente adora Então esse aqui é diferente Não é spray É com os palitinhos A gente ainda não colocou Porque a Dani ainda não tá utilizando o quarto Então pra não desperdiçar Porque nós somos assim mesmo A gente não colocou ali ainda Mas é o mesmo cheirinho Daquele outro spray Que eu mostrei pra vocês Pra não brigar muitos cheiros, né? Aí aqui tem dois vasinhos de concreto bem lindos Que tem exatamente a mesma imagem dos travesseiros Então é um olhinho aberto E daí o outro fechado Aí a gente colocou algumas canetas Algumas coisas de maquiagem Aí aqui na frente também tem um Um triângulo feito em madeira Com espaço pra colocar uma velinha Super fofo E da mesma loja também tem É um porta-joias assim Como se fosse um porta É um porta-joias, né? Você pode colocar o que quiser aqui dentro Mas eu acho que serve bem como um porta-joias Olha só que lindo, gente! Ele é todo feito de concreto Daí aqui dentro tem um formato de coração Já tem as joias da Dani aqui E ele é pintado de dourado assim Daí você pode colocar os seus anéis Enfim, essas coisas menores assim Pra ficar bem à mão Mas ao mesmo tempo organizado Tem um cantinho assim Fora que isso aqui por si próprio Já é um objeto de decoração, né? Todos esses três, os potinhos Aqui a vela e esse aqui São da mesma loja Que é a loja Estúdio B E eles são focados em coisas assim Feitas com concreto Então eles tem uma variedade gigante também De objetos e coisinhas fofas assim Pra deixar os cantinhos mais bonitos E charmosinhos Daí aqui também tem algumas coisinhas Pra Dani escrever e tal Ali tem outros livros Que eu falei pra vocês, né? Lá da Roco Então que eles enviaram Coisas que tem bem a ver com a Dani mesmo Daí tem esse aqui Que é bem fofinho assim A estampa dele também É mais um... Uma coisa pra você acompanhar, sabe? Fazendo 365 dias do ano Aí ali atrás tem um cactus lindo de cerâmica Que serve pra você pendurar joias também Ele por si só também já é um objeto de decoração Mas dá pra pendurar as coisinhas Ali do lado tem um vasinho Que dá pra usar tanto pra planta Como também um organizador de pincéis e tal Então ali a gente colocou Alguns pincéis de maquiagem E esses dois aqui de cerâmica Tanto o cactus Como aquele vasinho ali bronze lindo São da loja Sentindo em Casa Então eles também tem esses objetos assim Bem fofos, sabe? Que a gente olha e fala Eu quero pro meu cantinho Então Eles tem várias coisas assim Aí ali em cima também tem uma velinha Que já falei pra vocês, né? Tá espalhado por todo o quarto também Aquela ali também é da Basile E é de laranja doce Então são aromas bem gostosos assim Pra ter no quarto Aí completando também Esse cantinho tem a cadeira, né gente? Cadê que eu tô sentada aqui Que também é da loja Atractiva Que é parceiraça aqui do canal Já mostrei várias vezes pra vocês Em praticamente todos os ambientes Eles estão inseridos Porque eles tem uma variedade também Gigante de coisas pra casa Iluminária, cadeira, poltrona Enfim, tem de tudo lá Então essa cadeira aqui também A Dani queria muito E daí eu peguei numa coisa Que ela falou assim Ah, é lá que eu vou botar Então ela tem os pezinhos de madeira, né? E aqui é aquele modelo Que tem o apoio de braço Aí aqui é claro Que não poderia faltar Um desses pelinhos maravilhosos Que eu adoro Eu sou bem louca Pra esses pelinhos, tá gente? Às vezes eu vou em algum restaurante Aqui em Floripa Tem um ou outro Que tem esses pelinhos Só que é naquele Que tem o pelinho na cadeira A louca que escolhe o restaurante Pelo pelinho na cadeira, né? Bem maluca mesmo Então aqui, olha só Esse pelinho aqui Ele é pra cadeira mesmo Mas ele também pode ser usado Como um tapete Assim pra colocar embaixo Mas eu gosto mais De colocar na cadeira Então esse aqui É da loja Pillow E daí ele, olha só Pode tirar assim E daí encaixar Do jeito que quiser Ó, coloca aqui e tal E ele é bem confortável Bem gostoso Pro inverno, né? Então fica bem quentinho Na hora que você senta E daí eles também deram Desconto pra vocês Desconto super bom De 15% Vou deixar o cupom Aqui também na tela E como eu falei pra vocês O site tá na descrição Então é só vocês irem lá E aqui nesse cantinho também Pra compor É claro, tem que ter verde, né? Senão não é um ambiente Feito pela cá É, então eu coloquei Duas plantinhas aqui Desse lado Vocês vão ver que tem Dutra também Então aqui eu decidi colocar Um lírio Que predomina as folhas verdes Assim, né? Tem uma flor bem linda Mas ela é branca Também uma mini palmeira real Eu acho que é esse o nome Daquela ali Eu sei que é palmeira Agora se é real ou não Eu não lembro mais Mas ela é fofinha E ela cresce só mais um pouquinho Assim, então São plantas pra ambiente interno Elas não podem ficar no sol É claro que só tem que ter Aquele cuidado de água e tal Normal E é legal também Que ela pegue um pouco de luminosidade Mas como tem duas janelas Bem grandes aqui De frente pra ela Então acho que isso não vai ser Problema pra essas plantas aqui A gente vai testar Mas eu decidi colocar essas E daí pra colocar elas A gente tem esses cachepôs Que são cachepôs de tecido São lançamento da loja Bagton Que também já é parceira aqui do canal Eu já mostrei pra vocês Lá na reforma do banheiro do Dani Do menino Dani Mas aqueles lá são de tecido comum Mas esses aqui são feitos com tecido impermeável Então é legal pra colocar plantinha Porque você vai molhar, é claro E daí não tem problema Pegar água Todas elas tem um pratinho dentro Tudo Mas claro Caso derramar Respingar um pouquinho de água Não tem problema Porque eles são justamente pra isso E daí tem essas estampas Assim Que tem tudo a ver Que tem o rosê com preto Parece que foi feito pra esse quarto Então tem um tamanho médio aqui Um pouco menorzinho lá E do outro lado Tem outro também Que eu vou mostrar pra vocês depois E a Bagton também Deu um cupom de desconto pra vocês Então eu vou deixar aqui na tela também Pra vocês irem lá É 12% Então é só vocês escolherem Vários cachepôs bem lindos aí pra casa de vocês E aqui então saindo do cantinho de estudo A gente vem pro cantinho de relaxamento e leitura É claro não poderia faltar né gente O quarto é consideravelmente grande Então ficou esse espaço aqui Eu acho que tem tudo a ver com a Dani Então eu decidi colocar um tapete redondo aqui E como eu falei pra vocês tinham dois tapetes da Leroy Merlin né Então esse é o outro E ele é bem fofinho assim Ele é bem peludinho Bem gostoso de ficar aqui com o pé apoiado E como eu falei pra vocês também vai naquela história Das sobreposições de tapete Então eles se combinam Ficam ali um sobre o outro Mas não brigam nada Completam um ao outro Então ficou uma composição bem legal E daí em cima desse tapete redondo Então eu coloquei uma poltrona Que é uma poltrona maravilhosa Linda Gostosa É muito confortável gente E daí ela também tem esse tom neutro assim né Que puxa pro fend Essa poltrona aqui é da West Wing Então vocês já devem ter visto esse modelo em alguns lugares por aí E daí aqui embaixo tem os pezinhos de madeira também Que é aquele pezinho palito sabe Que vai assim tortinho Então eles tem outras cores também Não tem só essa cor Tem azul Tem menta Tem aquele rosê muito fofo Que aliás eu fiquei em dúvida se pegava essa ou rosê Porque tem a ver também com a paleta do quarto né Mas eu pensei assim Não eu vou deixar em mais um tom neutro mesmo Daí eu posso jogar uma manta colorida Que daí foi o que eu fiz né Então eu coloquei aqui uma manta bem colorida E dar essa manta que é da Mui também Pros dias de inverno né Pra você quando tiver lendo aqui Puxar a mantinha Cobrir e tal Jogar em cima da perna Agora tá um calor desportado Então não é o caso Mas ela vai tá aqui de apoio e também decorando né gente Não necessariamente vai servir aí pra cobrir Mas pra dar esse charme na poltrona Que ela tem esse tom neutro Então joga uma coisinha colorida em cima Pronto Já fica o cantinho blogueirinha O Daniel que chama esse cantinho de blogueirinha tá Aqui do ladinho então Pra compor também isso aqui Pra auxiliar na hora da leitura Eu coloquei uma luminária Que são aquelas luminárias de chão né Bem posuda assim Então lá embaixo ela tem um Um círculo feito de mármore Bem pesado mesmo Aí ela sobe com uma estrutura de metal E daí ela é arredondada Que assim né Curva E aqui uma estrutura de metal mesmo A gente colocou uma outra Lâmpada também com filamento aparente Essa luminária linda Que também é da loja atractiva Eu falei pra vocês Que eles tem muitas coisas Então não esquece também Que eles tem um cupom de desconto tá Então vamos lá Aí aqui do lado também Eu coloquei outro verde Que no caso é a espada de São Jorge Que serve pra filtrar o ar Tudo E ela também tá dentro De um outro cachepô da Baghton Que daí é um pouco maior E também tem uma estampa diferente Que é a estampa de costela de Adão Que é a planta que o Dani ama Então aqui esse ficou o cantinho blogueirinha E agora nós vamos pro roupeiro Deixa eu levantar daqui Pra mostrar pra vocês Então eu até fiz um vídeo Mostrando pra vocês Indo lá na loja Conhecendo tudo Todos os materiais que eles tinham Vou deixar aqui no card Se você não assistiu Eu dei várias dicas também Sobre móveis planejados Então eles vieram aqui Montaram tudo Encaixaram certinho No espaço que foi feito pra ele É claro que foi feito sob medida né Então tem todo o acabamento Tudo bonitinho nas laterais E com essa cor maravilhosa Que eu escolhi aqui Que é a cor Fendi também Vocês viram que tem várias coisas Na cor Fendi né Ele é com esse acabamento laqueado né Então ele é bem brilhoso mesmo Aí a gente escolheu esse Esse puxador aqui em cobre também Que tem a ver com os outros materiais do quarto E aqui dentro é um luxo só credo Uiuiui É muito chique isso aqui Aí a gente decidiu fazer Um módulo aqui então com um cabideiro E daí tem um cabideiro de metal Ai meu Deus É um cabideiro que acende Olha só Aí quando a Dani quiser vir aqui Estiver tudo escuro Escolher uma roupa Não precisa acender luz nenhuma É só acender a luz aqui do cabideiro Quanta coisa prática meu Deus E daí a gente escolheu esse cabideiro então Aqui a gente colocou um calceiro né Aqui de metal também É só pendurar as calças Puxa Coloca ele pra dentro Aqui dentro Aqui nessa parte não ficou muita coisa Aqui cabideiro e aqui calça Lá embaixo ela pode colocar calçado Caso ela queira Que eu acho que ela tem bastante Então vai acabar colocando Lá em cima pra colocar as roupas de cama né É um pouco mais alto Mas não é uma coisa que você precisa Ficar pegando o tempo inteiro E daí também tem um outro detalhe aqui Que é as portas gente Tem a dobradiça Que olha só As portas fecham sozinhas É só você fazer assim Ela fecha Você só precisa assistir só É muita mordomia isso tá gente Não precisa fazer esforço nenhum Não precisa fechar nada Só toca Fecha Mas deixa eu desligar ali né Pronto Sou loucaça disso E daí aqui desse outro lado gente Olha só também Então vocês viram aqui São quatro portas né E daí desse lado aqui ficou então Com nichos Lá em cima também tem espaço Pra colocar roupa de cama e tal E aqui a gente decidiu fazer vários nichos Assim como se fosse uma colmeia mesmo Pra colocar roupa dobrada Pra ela colocar cesto E colocar roupas íntimas Enfim ela pode explorar bastante De acordo com a necessidade dela mesmo né Aqui embaixo tem dois gavetões bem grandes Aí aqui ela pode colocar ou sapato Ou outras coisas que ela queira dobrar E colocar aqui dentro também Aqui embaixo tem outro gavetão E lá embaixo por último ficou a sapateira E aqui a porta Muito fácil também Ela fecha Muito linda Esse acabamento gente É muito lindo Todo mundo que entra aqui e fala Ai Ele brilha Não sei o que É bem diferente Não costuma ver né Não é normal Mas é o acabamento laqueado E daí ele é todo tamponado também Então dentro vocês viram que ele é branco né É aquele MDF branco E daí por fora Tanto nas laterais Como na porta Tudo é esse acabamento laqueado Então se vocês quiserem ir lá Conhecer Ver outros produtos Outros acabamentos Acessórios que eles tenham E montar algum móvel Pra casa de vocês O nome deles é a Loja Container Então eu vou deixar o link aqui também Embaixo pra vocês irem lá conhecer Vão lá assistam o vídeo Que eu falo mais sobre móveis planejados Eu falo bastante detalhe Converso lá com a pessoa Que é responsável pela venda Então tiro bastante dúvidas de vocês também Então já complementa uma coisa na outra Se você gostou do móvel Vai lá e assiste Vou deixar o card aqui em cima E é um, é dois, é três e... Ela nem abriu o olho ainda Ela nem ouviu ainda Gente! Que coisa mais linda É o meu quarto Mudou Que lindo, gente Eu tô em outro lugar A parte de uma blogueirinha rica Meu coração tá batendo muito forte Que lindo Gente! Ai ficou muito lindo, gente Meu Deus Olha só a luminária Que linda Ai, ó Que linda Ai, ó Que linda Ai, ó Que linda Ai, mas são demais Amei, amei O meu coração tá batendo muito forte assim Tá... Nossa, tá demais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não vou querer sair dentro do quarto agora Foi que parecia Falta o frigorão com frigorão Lindo, lindo Amei Eu não quero ir embora Eu quero ficar aqui Ai, assim, na verdade Assim É... Quando a gente Distribui coisas boas Eu acho que o universo conspira Para que as coisas boas cheguem até a gente, né? São bens materiais Mas que é sempre bom a gente ter um mimo, né? Para que a gente possa chegar da nossa rotina, do nosso dia a dia E poder descansar, né? E vocês fizeram um ninho aconchegante Que eu vou chegar e vou amar todos os dias Ficou muito lindo Vocês estão de parabéns Obrigada Obrigada Agora você tem novas ferias E é isso então, gente Eu espero que vocês tenham gostado De coração mesmo Eu adorei o resultado desse quarto É muito legal a gente planejar tudo na nossa cabeça E depois ver assim, né? Principalmente ver a reação do dono do quarto, né? E ver que gostou, que se identificou E que agora vai aproveitar ao máximo Eu quero saber de vocês agora Qual foi o cantinho que vocês preferiram aqui desse quarto? Foi a parte da cama? Foi a parte do cantinho de estudo? Foi o relaxamento? Foi o roupeiro super imponente ali? Então me contem aqui nos comentários O que você mais gostou desse quarto aqui Do tour, enfim Me contem o que vocês estão esperando aí também As novas reformas que vão acontecer Vão ter outras reformas aqui nessa casa da Dani também Agora tem duas Dani Tem o Dani e tem a Dani Eles são irmãos e vão acontecer reformas Tanto na casa dela quanto na casa dele E daí vocês vão acompanhando aqui Eu vou contando, dividindo, enfim Mostrando tudo pra vocês E também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo aí Com os amigos e familiares de vocês Pra trazer boas ideias de reforma de quarto Tem sempre gente aí Querendo reformar Dar um toque diferente Então assistir o vídeo aqui E ter boas ideias E é isso, gente Então vamos começar o ano aí Já com o pé direito Com essa reforma Vão ter muitas outras Muitas outras coisas também Quadros novos, como eu falei pra vocês Então aguardem Por enquanto é isso Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau